São demais os perigos desta vida, para caitar e paixão principalmente quando uma lua surge de repente e se deixa no céu como esquecida. E se há o luar que atua desvariado, vai se unir com música qualquer, aí então é preciso ter cuidado. Deve andar perto uma mulher, deve andar perto uma mulher que é feita de música, amor e sentimento. E que a vida na mulher está o perfeito, e uma mulher que é como a própria lua, tal linda que só espalha sofrimento, tal cheia de pudor que vive no lua. É o Jolador Feu, escuta, Paulo. Deixa-te estar, mulher. Mas quando é homem, é o sangue do sangue que está a tocar no lua. Então não sei, é bom. Diga-lhe como mulher para ter a língua, para dizer as coisas. Qual? O que é esforço? O que pegou o pedido, ouvia-se, e recebeu a ideia. Quem pegou o dinheiro pelo melhor violão? Um instrumento, mas que eu te juro que, às vezes, eu te juro, que lhe o tocava como um o sangue do vento. É mesmo que foi você que é, sino eu. Ela prendeu o meu olho, velho. Agora ninguém toca como eu, nem o maestro, como quem ninguém tocava de antes. Ouva, Paulo, que beleza que agonia, me deu-me vontade de esperar. Tocando como eu, nem o meu filho, mas eu parece. Da uma vez mais gosta da natureza. Se uma estrela falasse, assim me fia. Escuta só. Até eu pente ai Deus. Não perdi-se a maneira. Nem com acordas. Quanta simplicidade, sabe-se falar. Eu me lembro dele quando, pequenino, ficava esgatinado. Eu também, cozinho, como Deus fez. Ficava, de boca aberta, deslocado. Olhando as estrelinhas que eu acordava da tarde pelo céu. Esse menino, eu pensava, conversa com as estrelas. Vai ver conversa mesmo. Você conversa, mas fica quieto, peste. E até pecado, ficar falando com o Orfeu, tocando. Toda a música é minha. Eu sou o Orfeu. Eu sou o Orfeu. Mas quem sou eu? Eurídice. 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 Nome que pede que se diga coisas de amor. Nome do meu amor que o vento aprendeu para desplatar a flor. Nome da estrela sem nome. Eurídice. Orfeu, meu filho és tu. O que estás fazendo? Estás falando sozinho, filho meu. Mãe, ainda não dormiu. Mas que pergunta. Dormindo eu não estaria perguntando. Onde está com a cabeça, Orfeu? No céu. Eurídice. Onde está você, Eurídice? Mãe, pai, o que é isso? Já para adentro, sair de cama quente como esse tempo? Frio. Eu tenho juízo. Quem não tem juízo? O que pergunta ou o que responde? O que quer dar um pouco que se ceseu? Ou o que tinha juízo que perdeu e que nem sabe onde? Sabe onde? Sabe onde? Minha mãe, neste momento, o juízo do Orfeu tem outro nome. Um nome de mulher. Neste momento, o juízo do Orfeu canta baixinho. Um poema do Orfeu que não é seu. É o nome de mulher. Neste momento, o juízo do Orfeu tudo de branco. Sobe o morro para encontrar Orfeu. Meu filho, o que é isso? Onde está o meu Orfeu? Estou te estranhando tanto. Não te meta, mulher. Deixa o menino. Não, meu pai. Foi bom até puxar o assunto. Eu? Tu estás tocando muito hoje, meu filho. Tu sempre tocas muito. Eu sei. Mas hoje, teu violão entra pelo meu sono como uma fala triste. O que é que há com você, filho meu? Que a tua mãe sabe e não quer saber e quer agonia à negra velha. Minha velha, mãezinha, como pode? Uai, podendo? Pois a gente não é de carne e osso. Não bota filho neste negro mundo. Não sofre, não capina, não se cansa. Não espreme o peito até dar leite e sangue. Não lava roupa até comer o sabonco. Não sustenta o maldrando. Uma coisa ruim que só sabe cortar muito a garganta e beber sem parar num botequinho. Pois a gente não é mãe e não cria um filho. Para ser como eu criei, absoluto, para ser um tal querido e respeitado por homens e mulheres. Ah, minha mãe, minha mãe, que bebagem. E para quê? Ofender o meu velho? Homem tão bom quanto o músico ele que mencionou. Tudo o que eu aprendi da posição, a harmónia, o que se nada fez. É porque fez demais. Fez poesia. Ah, que eu já estou muito chata desta vida. Tomara já morrer. Quero saber o filho do seu filho, que vai ser o maioral dos maiorais. Que conversa esquisita é essa, meu filho? Tão grande, minha mãe, e ainda tão boba. Minha maizinha, eu quero me casar com a Euridice. Com a Euridice, meu filho. Com a Euridice, nego. Mas para quê? Eu gosto dela, minha mãe. É um gosto que não me sai nunca da boca. Um gosto que sabe a tudo o que depois eu digo. Aos seus beijos de mãe quando eu é um menino. A primeira canção que fiz. Ao sonho que tive de chegar onde estou hoje. Um gosto sem palavras, como só a música pode saber. Minha mãe, eu quero Euridice. E Euridice me quer. Teu Orfeu, minha mãe, também é homem. Precisa uma mulher. Uma mulher com a mulher que o Orfeu não pode ter. É só chamar meu filho, o moco é teu. E só você, desde sua mãe, que é a tua, até a última mulher. Para que ir se amarrar meu filho? Pensa um pouco você no seu coração livre, Orfeu. Orfeu, o prisioneiro. Você não entende. Não, não. Sou mais eu. É ela. Minha mãe. Orfeu é Euridice. A música do Orfeu é como o vento. E a flor, sei a flor não há perfume. Há o vento sozinho. E é triste o vento. Sozinho, minha mãe. Escuta, filho. Eu sei tudo isso, eu sei. Minha conversa é outra, Orfeu. Não é que eu seja contra você gostar de Euridice, meu filho. Não tem mesmo uma mulata mais bonita. Nem um dos de novo. Uma menina que faz gosto de tão mimosa. Mas pra quê? Eu te conheço bem, Orfeu. Eu que sou tua mãe e não Euridice. Mãe é que sabe, mãe é que aconselha, mãe é que vê. E então eu não estou vendo. Que descalabro, filho. Que desgraça. Esse é o teu casamento. Há três problemas. Tu comeste pinta. Tu comeste viola. Tu comeste gosto por mulher, meu filho. Ouve o que eu estou dizendo antes que seja. Tarde. Não que eu me importe. Mãe é feita. Mesmo para servir e pôr no lixo. Eu estou matando o filho. Não provoca a desunião como uma união. Você tem usado todas as mulheres. Eu sei que a culpa disso não é só tua. O feitiço entra nelas como tua música. Mas de uma coisa eu sei, meu filho. Não provoca o ciúme ali. Atenta. Orfeu. Não joga fora o branco que me comeste. Você quer a menina muito bem. Fica com ela, filho. Mas não casa. Pelo amor da sua mãe. Para que casar? Que casa é rico, filho. Casa não. Que casa quer ter casa e ter sustento. Casamento de pobre é mãe. Casa só. Junta só com a menina. Casa não. Minha velha. Meu filho, casa não. Euríndice. 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 Um nome de mulher. Um nome só a nada mais. É um homem que se presa. Ai, prontos desfaz. E faz o que não quer. E perde a paz. Eu, por exemplo, não sabia. Ai, ai. O que era amar. Depois você me apareceu. E lá fui eu. E ainda vou mais. Diz. Ah, sambinha gostoso. Estou te vendo. Deixe ser o morro. Meio samba. O turbilhão. De música em mim. Ih. Já tem outra. Pronta para sair. Sossega a ideia. Calma, violão. Assim não adianta. Vamos mais devagar. Deixa ver essa. Melodia. Frase para uma canção. Uma canção a se chamar. Euríndice. Foi você que falou. Violão. Ou foi o nome dela. No meu coração. Que eu disse sem saber. Fui não. Fui não. Fui o amor mesmo que chegou ao Orfeu. Sou eu. Nanguinho. Euríndice. Visão. Como passou o meu amor. Seis sem mim. Pensou em mim. Três horas e quarenta minutos. Sem olhar o meu amor. Ah. O meu amor mais lindo. Só sofrimento. Ou o meu coração. Como bate neguinho. Vim correndo. Mulher. Eu já nem sei o que me mata. Se é um amor que te tenho. Tão maior. Que esse meu doido peito. Ouça a vontade. Impossível de amar-te mais ainda. Ah. Meu amor. Como você é linda. Só uma coisa no mundo é linda. Por fé. Alguém chora de bobo. Não sou eu. Lágrimas do meu imenso amor. Lágrimas. Tão puras. Sobre a tua pele escura. Lembra as esteiras de noite. Deixa-o ver. Quero beber uma poro. Mas as lágrimas. Foi pegar as desesperas. Ah. Neguinha. Canta saudade. Eurídice. Diz é. Que eu nasci antes de você nascer. Como é que pode ser? Que é que eu era antes de Eurídice? Um fãs grande de ossos? Um bocado de carne e pela escura? Dois pés e duas mães? Dois. Que o sentimento? A ideia. E que eram. Nada. O nascimento do Orfeu foi quando Eurídice nasceu. Doçura do meu peito. Qual a manza? Que toda me arrepia. Desgraçado. Que não matas de gosto. Tentação. A não me fala assim tal doce não. Ainda não. Ainda não. Senão Eurídice vai ser tua antes de ser. Paixão. Paixão que me alucina e me dá a vida. Mulher do meu amor aparecida. Eu te quero para mim. Ainda não. Por favor, meu amor. É um segundinho. Só daqui dois dias não casamos. Como se combinou, já está tratado. E casamento e tudo. Já cozi. Meu vestido de noiva comprei véu. Vamos fazer assim como Deus quer. Não é mesmo? Paixão. 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 Paixão por ti, mulher. Não, meu neguinho. Pelo amor de Deus. Ainda não. Ainda não. Perdão, Eurídice. Se é que é possível o amor pedir perdão. Dois dias mais. É tanto tempo, Eurídice. Tá bem. Faço das tripas coração. Morro de amor. Tá bom? Porque a morena não me quer. Peste, demónio. Coisa ruim. Me mata. Mas não me fala assim. Minha adorada. Eu estou brincado. Vai querer. Desculpa. A culpa é minha. Eu sei. Ninguém tem culpa. Minha neguinha. É só amor. Mais nada. Poxa, estou com a cabeça revirada. O meu amor tá bom. Meu bai, meu bai. Diz que a mulher tem o gato. Tem alma de gato. Já neguinha. É preciso, meu amor. Preciso dar uma chegada em casa. Ver mamãe. Vê se volta, por favor. Tenho um sambinha novo para mostrar. E quem sabe se até você voltar. Não sai outro. Me diga. Sei. Violau. Ele disse que faz o quê? Você manda. Meu coração. Cruz credo. Até parece que essa viola fala de verdade. Vai ver fala de fato. Até neguinho. Volto num instante. Eu ri-de-se. Que foi, Orfeu? Alguma coisa meu veio querer. Não sai. Me deu. De repente uma coisa. Uma agonia. Uma vontade de te ver. Querida. Não. Vai não. Meu neguinho. Que bobagem. É um instantinho só. Volto com a ragem. Por que você está assim, filhinha? O que é que você tem? É a lua, coração. É a luz da lua. Não é nada, não. Ai. Que agonia que você me deu. Meu amor. Que impressão. Que pesadelo. Como se eu estivesse vendo morta. Longe como uma morta. Morta eu estou. Morta do amor. Eu estou. Morta e enterrada. Como luz por cima e tudo. Vai, vai depressa. Deus te leva aqui. Fica os meus restos e esperar por ti. Que dás vida. Mulher mais adorada. Agora que não estás, deixa que rompa. O meu peito. Ai soluços. Tu. Enrusiste. Em minha vida. E cada hora que passa. É mais porque te amar. A hora derrama. O seu oleudo amor. Em mim. Amada. E sabes de uma coisa. Cada vez que o sofrimento vai. Essa saudade. De estar perto. Se longe. Ou estar mais perto. Se perto. Que é que eu sei. Essa agonia. De viver fraco. O peito. O peito. É extravassado. O meu correndo. Essa incapacidade. De me sentir mais eu. Orfeu. Tudo isso. Que é bem capaz de confundir o espírito. De um homem. Nada disso tem importância. Quando tu chegares. Começas a charla antiga. Esse contentamento. Essa harmonia. Esse corpo. E me dizes essas coisas. Que me dão essa força. Essa coragem. Esse orgulho de rei. A minha Eurídice. Meu verso. Meu silêncio. Minha música. Nunca fujas de mim. Sei-te sou nada. Sou coisa sem razão. Jogada. Sou pedra rolada. Orfeu menos Eurídice. Coisa incompreensível. A existência. Sei-te é como olhar para um relógio. Sou com vontade de dois minutos. Tu és a hora. És o que dá sentido. E direção ao tempo. Minha amiga. Mais querida. Qual mãe. Qual pai. Qual nada. A beleza da vida és tu. Amada. Meliões amada. Ah criatura. Quem poderia pensar que Orfeu. Erfo cujo violão é a vida da cidade. E cuja fala como a vento a flor. Despetal as mulheres. Que ela. Orfeu. Fica assim rendido aos teus encantos. Mulata. Pela escura dente branco. Veio teu caminho. Que eu volto seguindo. No pensamento. E aqui me deixo. Rente. Quando voltares pela lua cheia. Para os braços sem fim do teu amigo. Veio tua vida. Pássaro contente. Veio tua vida que estreia contigo. Veio tua vida. Teu caminho. É de paz e amor. A tua vida. É uma linda canção de amor. Abre os teus braços. Canta a última esperança. A esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você. Que maravilha viver. Uma canção pelo ar. Uma mulher a cantar. Uma cidade a cantar. A sorrir a cantar. A pedir a beleza do amor. Como o sol. Como o flor. Como a luz. Amar sem mentir. Nem sofrer. Existaria a verdade. Verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo iguais a você. Tá bom. Deixa samba novo. Féu. É. Samba novo. Como vai? Adeus. Gostei muito da recepção. Antes não tinha. Disse o meu violão. É. Boa noite. Vê se eu estou na esquina. Se eu não estiver. Vem logo me contar. Não me encontrando. Eu estou a algum lugar. Que é isso. Coração. Me desprezando. Antigamente ou se era diferente. Me lembro uma samba. Teu chamar de mim. Se lembro. Desce ao lado de cá. Não escuto nada. De tanto que escutei conversa fiada. Joga para o alto. Te mancaí benzinho. Se fosse outra pessoa que falasse. Você escutava direitinho. Soma. Sacode o longo. Vira fada boa. Tu como essas partes todas. Coisa à toa. Não fez um ano. Andava me pegando. Se esqueceu? Me esqueci. Ora essa é boa. Que que é aí para lembrar. Que eu não me lembro. Sou esquecido. Esquecido. Talvez você precise de alguém para refrescar a sua memória. Alguma suja. Alguma discreta disparada. Boca bunda sem vergonha. Alguma matinha de pedeira. Metida a branca. Mete o pé ferida. Senão eu te arrebeno de pancada. A boca a carcomida. Ah arrebenta. Seu seu mãe. Vem-te embora mulher. Enquanto é tempo. Não me apoia louco. Faz o que eu te digo. Pancado o seu abroga. Eu te digo. Quem sabe até não quer me convidar para a madrinha. Que é isso? Orfeu. Muita calminha. Calma. Oh my calma. É vou buscar. Calmante. Tá bom. Dizer que isso já foi tal. Que é que ele te deu Orfeu. Te puseram feitiço. Vai levando. Desaparecer. Mira. Estou querendo. É paz. É muito paz. Não me chateia. Pelo amor de sua mãe. Soma. Ferida. Ferida. Ferida és tu. Seu mal agradecido. Desprezar essa negra. Que te deu tudo. Que tinha tudo. Calma Orfeu. Muito calma. Vendido porcaria. Filho de uma cadela. Vai para o mato. Pegar a tua Eurydice. Orfeu. Orfeu. Pode dormir. Quem tinha mais. Sou eu. Não fica muito tempo nesse frio. Meu filho vem dormir. Já vou. Mãezinha. Mulher. 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 Sempre mulher. Dê o que quer. Você me abraça. Me beija. Me xinga. Bota mandinga. Depois faixa briga. Só para ver quebrer. Mulher. Seja leal. Você bota muita banca. E infelizmente eu não sou jornal. Mulher. Martírio meu. O nosso amor. Deu no que deu. E sendo assim. Não insista. Desista. Vá fazendo a pista. Chora um bocadinho. E se esqueça de mim. Eu me chamo Aristeu. Pastor de Abelhas. Mas não há mel bastante neste mundo. Para adoçar a minha negra mágoa. Aristeu. Aristeu. Por que nasceste? Para morrer assim cada segundo. Desce teu negro amor sem esperança. Ah. Eurydice. Criança. Que destino foi o poste. Fatal. No meu caminho. Com o teu corpo. Teus olhos. Teu sorriso. E tua indiferença. A negra inveja. Do Orfeu. A música do Orfeu. A coração. O meu negro fogo. Crepitado. A abelhas. E destilara. O negro mel do crime. Orfeu. Meu irmão. Por que? Por que teu volto. Em forma de punhal. No meu caminho. Por que te fez. Teu belo a natureza. Para não. Aristeu. Amar-te. Eurydice. Por que razão. Te dizes. Meu amigo. Orfeu. Se praticaste a crueldade. De seres como és. E sendo Orfeu. Seres mais bem amado. A desgraçado. Aristeu. Pobre vendedor de mel. De mel de Orfeu. Do Orfeu desta colmeia. Que um dia. Entre as abelhas. De repente. Abriu a cera. O ninho. Da serpente. Que há de picar a Eurydice. No seio. Negro seio. Que nunca há de dar leite. Não é verdade. Aristeu. O seio negro. Que é Eurydice. Daqui mais de nove meses. Estará escorrendo leite branco. Para o filho de Orfeu. É o ser Esteu. Eu sei. Porque eu ouvi. Quem está aí? Eu. Mira. Mentira. É uma mentira. Fala mulher. Se você me sufoca. Assim. Como é que eu vou poder falar? Então cala. Isso não vou te dizer tudo o que ouviu Orfeu. Dizer a Eurydice. E Eurydice a Orfeu. Não banca o otário a risteu. O homem nasce da mulher. E tem vida breve. No meio do caminho. Morre o homem nascido da mulher. Que morre para que o homem tenha vida. A vida é curta. O amor é curto. Só a morte é que é cumprida. Quem falou? Sou eu, Orfeu. A dama negra. Quem sois vós? Quem sois vós, senhora dama? Eu sou a dama negra. Não me chamo. Vivo na escuridão. Vim porque ouvi alguém que me chamava. Não chamou. Ninguém chamou aqui. Chamou Orfeu. E eu vim. Não vai. Aqui quem manda é Orfeu. Mando eu. Hoje alguém me chamou. Que vai comigo. Para o fundo da noite vai comigo. Alguém me chamou. Não chamou. Este é o meu reino. Aqui quem manda é Orfeu. Digo que não chamou. O mundo é meu, Orfeu. O mundo é meu. Tenho um instante para ficar Orfeu. Depois, Orfeu, tenho que ir adiante. Vá embora, senhora dama. Eu lhe digo vá embora. No Moro manda Orfeu. Orfeu é a vida. No Moro ninguém mora antes da hora. Agora o Moro é a vida. O Moro é Orfeu. É a música de Orfeu. Nada no Moro existe sem Orfeu a sua viola. Cada homem no Moro é a sua mulher. Vivem só porque Orfeu os faz viver. Com sua música. Eu sou a harmónia. E a paz e o castigo. Eu sou Orfeu, o músico. Orfeu, eu sou a paz. Não sou de briga, Orfeu. Orfeu é forte. Vá embora, senhora dama. Não. Alguém me chamou. Aqui esperarei. Orfeu é muito forte. Orfeu é rei. Vá embora, senhora. Dança. E vá dançado. Dança, senhora dama. Dança. Dança. Orfeu, querido. O que é que aconteceu? Eurídice. Que sonho tive eu, minha Eurídice? Tado do meu neguinho. Eu demorrei demais. Também, mamãe. Não queria que eu ouvisse. Deu conselho. Menina, toma tanto. Espera um pouco. Sossega. Começa fogo. Se resgurada. Patata e patatá. E eu conversando. Ela dizendo que era só um instante. Que eu só queria te dizer boa noite. Desculpa, meu amor. Minha adorada, perto de ti não penso mais em nada. Foi um sonho. Passou. Fez algum samba? Fiz dois. Fez algum para mim, Morfeu? Tudo o que sai do violão é teu, mulher. O que mais aconteceu? Nada. Mira, vai-me ver. Me provocou. Quase do olho na cara a uma pregada. Bobo. Brigando à toa. Ciumada. É. Perdoa a bobagem. Perdoada. Mulher. Não me maltrata assim. Malvada. Não me maltrata assim. Neguinho. Neguinho meu. O que é paixão, danada? O que é paixão ruim? Minha adorada. Por quê? Meu bem. Por quê? Por quê? Por quê? Quer a sua morrena tanto assim? Não. É nem mais querer. É coisa ruim. É morte. Morte? Morrer? Se eu morresse, você ia sentir-te muito. O ficava, quem sabe, até bastante aliviado. Cala a boca, querida. Se eu te perdesse, eu iria te buscar. Fosse no inferno tanto que te quero. Acaso pensa que eu também não quero. E então, porque meu bem? Você me quer? Nada no mundo eu quero mais, mulher. Amor da minha vida. Mas depois não vai cansar de mim. Depois vai ser só um. Nunca mais dois. Eurídice e Orfeu. Querido, escuta. Mas onde? No barassal de Orfeu. Na cama que Orfeu tinha preparado. Para a mulher que Deus lhe deu. E os outros? E sua mãe e seu pau? Tudo aromado. Tenho lá meu quartinho separado. A cama é um pouco dura. Sonho meu. Hoje é Eurídice a cama para Orfeu. Eurídice. Eurídice morreu. Quem falou? Quem falou? Eu, Aristeu. A dama negra Aristeu. Eurídice. Tá devia estar Aristeu. A tua Eurídice. A tua Eurídice morreu. Naquela casa entre os braços do homem que a perdeu. Entre os braços de Orfeu. A tua Eurídice. A tua Eurídice morreu Aristeu. Não. Não morreu. Está viva. Morrerá do braço meu. Quero o seu sangue. Ela morreu Aristeu. Dentro daquela casa a tua Eurídice. Tudo o que tinha deu a seu Orfeu. Aristeu. Cala-te. Ela ainda não morreu. Está viva. Eu é que vou matar. Sou eu. Ou minha onde ninguém. Quero Aristeu. Tudo o que a tua Eurídice guardava. Já entregou a Orfeu. Boa noite meu amor. Boa noite amiga. Como o corpo meu que foi teu. Também. Meu pensamento está contigo. Doce vai. Pensa em mim. Pensa bastante em mim. Meu. Homem. Meu adorado. Tudo teu. Tudo teu. Tudo teu. O corpo. A alma. E a música de Orfeu. Ah. Que saudade. Nem me falas mulher. Amor de Orfeu. Duro mais gostosa. Só morrer no céu. Meu amém. Meu amor. Meu doce Orfeu. Boa noite. Preciso ir. Leva contigo. Meu amor. Contigo fica o sangue. Do meu amor. Amor. Adeus. Vai aí paz. Meu amor. Toma cuidado pelo caminho. A lua foi amiga. Não foi amiga? Foi amigo. Adeus. 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 Adeus mulher do Orfeu.